Música Bem vinda querida alma, você está ouvindo o clube de meditação para pensamentos poderosos. Música Permita que estas palavras se tornem as suas. Eu começo o dia com um grande sorriso nos lábios. Eu saúdo o dia que vai começar com grande alegria. Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Eu estabeleço a intenção de começar o dia e eu saúdo com uma atitude de gratidão. Eu agradeço toda a paz, aprendizado, contribuição, amor, alegria, diversão, harmonia, crescimento que este dia tem para mim e para os outros. Minha atitude de gratidão pelo dia de hoje envia vibrações positivas para tudo o que eu vou fazer. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que se manifestam na minha vida. Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. E eu agradeço eternamente por elas. Música Eu escolho mostrar minha gratidão a todas as pessoas. Música Música Todos os dias eu agradeço e escolho ser feliz. Música E eu inspiro os outros com minha atitude de gratidão. Música Porque a minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música Música Eu agradeço pela oportunidade de alimentar meu corpo e minha alma. Música Pensamentos de abundância e saúde perfeita vem sempre à minha mente. Música Música E eu agradeço pelo sentimento de bem-estar que preenche a minha consciência todos os dias. Música Música Minha vida é cheia de tanta coisa por prazer grata. Música Música Eu agora permito com muita gratidão que cada célula do meu corpo seja preenchida com amor e gratidão. Música Eu mereço me sentir bem todos os dias. Música E eu faço o que for preciso para que isso aconteça. Música Eu aceito esta responsabilidade com gratidão. Música Gratidão é a vibração máxima para atrair mais coisas pelas quais se agradecer. Música Você escolhe tomar 100% de responsabilidade pelo seu bem-estar. Música Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecer a minha vida. Música Minha gratidão e amor pela vida estão constantemente expandindo. Música Eu sou tão feliz e agradecido pelos meus talentos e reconheço as soluções e oportunidades que a vida me dá. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me dá. Música Música Você consegue cada vez mais expressar suas necessidades, desejos e vontades. Música Música Eu permito cada vez mais que a força da vida preencha todo o meu ser. Música Música Obrigada, universo. Música Eu agradeço ao universo por tudo que tenho. Música Música Coisas maravilhosas vêm a mim. Música Porque sou agrata por tudo que tenho. Música 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 Você cria suas emoções com seus pensamentos, palavras e ações. Música Você é o arquiteto da sua vida. Música Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Música E eu sempre agradeço pelas coisas boas que a vida me dá. Música Música Você se expressa cada vez com mais clareza, amor e honestidade. Música Você espalha amor com suas palavras. Música Eu preencho meu coração com gratidão. Música Estou aberto para receber ainda mais bênçãos. Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecer na minha vida. Música Música Você é uma linda alma do universo. Música Você está aqui para brilhar a sua luz. Música Você é um ser de compaixão e tolerância. Música Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música E eu escolho identificar Música Todas elas. Música E eu adoro saber que eu posso escolher Ter um dia maravilhoso. Música Música Bem vinda querida alma. Música Você está ouvindo o clube de meditação para pensamentos poderosos. Música Permita que estas palavras se tornem as suas. Música Eu começo o dia com um grande sorriso nos lábios. Música Eu saúdo o dia que vai começar com grande alegria. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Música Eu estabeleço a intenção de começar o dia. Música E eu saúdo com uma atitude de gratidão. Música Eu agradeço toda a paz, aprendizado, contribuição, amor, alegria, diversão, harmonia, crescimento que este dia tem para mim e para os outros. Música Minha atitude de gratidão pelo dia de hoje envia vibrações positivas para tudo que eu vou fazer. Música Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que se manifestam na minha vida. Música Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música E eu agradeço eternamente por elas. Música Eu escolho mostrar minha gratidão a todas as pessoas. Música Eu dou boas-vindas e agradeço todas as coisas maravilhosas que a vida tem para me oferecer. Música Todos os dias eu agradeço e escolho ser feliz. Música E eu inspiro os outros com minha atitude de gratidão. Música Porque a minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música Eu agradeço pela oportunidade de alimentar meu corpo e minha água. Música Pensamentos de abundância e saúde perfeita vem sempre à minha mente. Música Eu agradeço pelo sentimento de bem-estar que preenche a minha consciência todos os dias. Música Música Minha vida é cheia de tanta coisa por prazer grata. Música Eu agora permito com muita gratidão que cada célula do meu corpo seja preenchida com amor e gratidão. Música Música Eu mereço me sentir bem todos os dias. Música E eu faço o que for preciso para que isso aconteça. Música Eu aceito essa responsabilidade com gratidão. Música Música Gratidão é a vibração máxima para atrair mais coisas pelas quais se agradecer. Música Você escolhe tomar 100% de responsabilidade pelo seu bem-estar. Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecerem por mim. Música Minha gratidão e amor pela vida estão constantemente expandindo. Música Eu sou tão feliz e agradecido pelos meus talentos e reconheço as soluções e oportunidades que a vida me dá. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me dá. Música Você consegue cada vez mais expressar suas necessidades, desejos e vontades. Música Música Eu permito cada vez mais que a força da vida preencha todo o meu ser. Música Música Obrigado, universo. Música Eu agradeço ao universo por tudo que tenho. Música Música Por tudo que tenho. Música A minha realidade é de uma alta vibração. Música Você cria suas emoções com seus pensamentos, palavras e ações. Música Você é o arquiteto da sua vida. Música Você é um ser consciente com compaixão e tolerância. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Música E eu sempre agradeço pelas coisas boas que a vida me dá. Música Música Você se expressa cada vez com mais clareza, amor e honestidade. Música Você espalha amor com suas palavras. Música Eu preencho meu coração com gratidão. Música Estou aberto para receber ainda mais bênçãos. Música Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecer na minha vida. Música Você é uma linda alma do universo. Música Você está aqui para brilhar a sua luz. Música Você é um ser de compaixão e tolerância. Música Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música E eu escolho identificar Música Todas elas. Música E eu adoro saber que eu posso escolher Ter um dia maravilhoso. Música Música Bem vinda querida alma. Você está ouvindo o clube de meditação. Para pensamentos poderosos. Música Permita que estas palavras se tornem as suas. Música Música Eu começo o dia com um grande sorriso nos lábios. Música Eu saúdo o dia que vai começar com grande alegria. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Música Música Eu saúdo com uma atitude de gratidão. Música Eu agradeço toda a paz, aprendizado, contribuição, amor, alegria, diversão, harmonia, crescimento que este dia tem para mim e para os outros. Música Minha atitude de gratidão pelo dia de hoje envia vibrações positivas para tudo que eu vou fazer. Música Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que se manifestam na minha vida. Música Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música E eu agradeço eternamente por elas. Música Eu escolho mostrar minha gratidão a todas as pessoas. Música Eu dou boas-vindas e agradeço todas as coisas maravilhosas que a vida tem para me oferecer. Música Todos os dias eu agradeço e escolho ser feliz. Música E eu inspiro os outros com minha atitude de gratidão. Música Música Porque a minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música Música Eu agradeço pela oportunidade de alimentar meu corpo e minha alma. Música Música Eu agradeço pelo sentimento de bem-estar que preenche a minha consciência todos os dias. Música Minha vida é cheia de tanta coisa por trazer grata. Música Música Eu agora permito com muita gratidão que cada célula do meu corpo Música Seja preenchida com amor e gratidão. Música Música Eu mereço me sentir bem todos os dias. Música E eu faço o que for preciso para que isso aconteça. Música Eu aceito esta responsabilidade com gratidão. Música Música Gratidão é a vibração máxima para atrair mais coisas pelas quais se agradecer. Música Você escolhe tomar 100% de responsabilidade pelo seu bem-estar. Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecer a minha vida. Música Minha gratidão e amor pela vida estão constantemente expandindo. Música Eu sou tão feliz e agradecido pelos meus talentos e reconheço as soluções e oportunidades que a vida me dá. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me dá. Música Música Você consegue cada vez mais expressar suas necessidades, desejos e vontades. Música Música Eu permito cada vez mais que a força da vida preencha todo o meu ser. Música 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 Coisas maravilhosas vêm a mim. Música 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 Você cria suas emoções com seus pensamentos, palavras e ações. Você é o arquiteto da sua vida. Música Música Pensamentos de abundância e saúde perfeita me preenchem. Música Música Você é um ser consciente com compaixão e tolerância. Música Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Música E eu sempre agradeço pelas coisas boas que a vida me dá. Música 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 Eu preencho meu coração com gratidão. Música E estou aberto para receber ainda mais bênçãos. Música Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecer na minha vida. Música Música Você é uma linda alma do universo. Música Você está aqui para brilhar a sua luz. Música Você é um ser de compaixão e tolerância. Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música E eu escolho identificar. Música Todas elas. Música E eu adoro saber que eu posso escolher. Música Ter um dia maravilhoso. Música Música Bem vinda querida alma. Música Você está ouvindo o clube de meditação para pensamentos poderosos. Música Permita que estas palavras se tornem as suas. Música Eu começo o dia com um grande sorriso nos lábios. Música Eu saúdo o dia que vai começar com grande alegria. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Música Eu estabeleço a intenção de começar o dia. Música E eu saúdo com uma atitude de gratidão. Música Eu agradeço toda a paz, aprendizado, contribuição, amor, alegria, diversão, harmonia, crescimento que este dia tem para mim e para os outros. Música Minha atitude de gratidão pelo dia de hoje envia vibrações positivas para tudo que eu vou fazer. Música Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que se manifestam na minha vida. Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música E eu agradeço eternamente por elas. Música Eu escolho mostrar minha gratidão a todas as pessoas. Música Eu dou boas-vindas e agradeço todas as coisas maravilhosas que a vida tem para me oferecer. Música Todos os dias eu agradeço e escolho ser feliz. Música E eu inspiro os outros com minha atitude de gratidão. Música Porque a minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música Eu agradeço pela oportunidade de alimentar meu corpo e minha alma. Música Pensamentos de abundância e saúde perfeita vem sempre a minha mente. Música Eu agradeço pelo sentimento de bem-estar que preenche a minha consciência todos os dias. Música Minha vida é cheia de tanta coisa por prazer grata. Música Eu agora permito com muita gratidão que cada célula do meu corpo seja preenchida com amor e gratidão. Música Eu mereço me sentir bem todos os dias. Música E eu faço o que for preciso para que isso aconteça. Música Eu aceito esta responsabilidade com gratidão. Música Gratidão é a vibração máxima para atrair mais coisas pelas quais se agradecer. Música Você escolhe tomar 100% de responsabilidade pelo seu bem-estar. Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecer a minha vida. Música Minha gratidão e amor pela vida estão constantemente expandidas. Música Eu sou tão feliz e agradecido pelos meus talentos e reconheço as soluções e oportunidades que a vida me dá. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me dá. Música Música Eu permito cada vez mais que a força da vida preencha todo o meu ser. Música Obrigada, universo. Música Eu agradeço ao universo por tudo que tenho. Música Música A minha realidade é de uma alta vibração. Música Você cria suas emoções com seus pensamentos, palavras e ações. Música Você é o arquiteto da sua vida. Música Pensamentos de abundância e saúde perfeita me preenchem. Música Você é um ser consciente com compaixão e tolerância. Música Eu agradeço por todas as lições que a vida me ensina. Música E eu sempre agradeço pelas coisas boas que a vida me dá. Música Você se expressa cada vez com mais clareza, amor e honestidade. Música Você espalha amor com suas palavras. Música Eu preencho meu coração com gratidão. Música E estou aberto para receber ainda mais bênçãos. Música Eu estou sempre encontrando novas razões para agradecer na minha vida. Música Você é uma linda alma do universo. Música Você está aqui para brilhar a sua luz. Música Você é um ser de compaixão e tolerância. Música Música Minha vida é cheia de incontáveis bênçãos. Música E eu escolho identificar Música Todas elas. Música Música E eu adoro saber que eu posso escolher Ter um dia maravilhoso. Música 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 Música